É alegria ver a sua família, é alegria ver você e os amigos também, que bom que você veio, seja bem-vinda. Você já deu assim um aceno, um sorriso com os olhos, ou um toquinho assim, aquele toquinho assim, apenas né? Um toquinho para quem está pertinho de você, apenas desejando um feliz sábado? Então faz isso, dá um tchauzinho aí para o vizinho, quem está do seu ladinho, e com seus olhos dê aquele sorriso cativante, alegria de estarmos na casa do Senhor, alegria. Olha esse momento para mim, é um momento muito especial, de ver essa interação mesmo com os limites, por aqui nós estamos com todos os cuidados, nos preocupando com os distanciamentos, mas com todos os cuidados, é muito bom ver você interagindo, aquele sorriso né irmã Sara? O toquinho, muda a afeição, muda a afeição, os olhos brilham, pela alegria de saber que nós não estamos sozinhos, aqui na casa do Senhor, quero ler um texto com vocês, e esse texto vocês já repararam, que vai ser o terceiro sábado, o terceiro sábado, que eu vou ler o mesmo texto, não é o texto assim diretamente da mensagem, mas é o texto que fala, para mim, é o que comunica muito com a nossa caminhada como igreja, como comunidade, Efésios capítulo 2, o verso 19, Efésios capítulo 2, o verso 19, achou aí, abriu a sua Bíblia? Enquanto você procura, eu quero me voltar aqui para os nossos queridos irmãos e amigos da internet, sejam bem-vindos queridos, vocês também fazem parte dessa comunidade, alguns estão nas suas casas, e muitos assistem de vários lugares, e você faz parte, você está aqui com a gente, seja bem-vindo, e que o Senhor Deus também abrace você, aí no seu lar, com a sua família, você pode, aí dá um abraço bem apertado, quem está pertinho de você, faça isso, e com esse abraço recebido e doado, é o nosso abraço especial para a sua família, sejam bem-vindos queridos, a família do Senhor, sejam bem-vindos a sua casa. Efésios capítulo 2, o verso 19, o texto que eu já li, é esse, eu creio que é o terceiro ou quarto sábado, que diz assim, vamos acompanhar, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois, eu quero que você complemente essas duas últimas palavras, eu vou falar aqui, e sois, e vocês complementam com as duas palavras, ok? E sois, amém, Deus seja louvado por isso, não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, não estamos mais errantes por aí, tentando achar um lugar, alguém que nos acolha, nos achar uma família, porque você, a sua família, você e nós estamos juntos, somos concidadãos dos santos, nós somos a família de? A família de Deus, amém por isso? Deus seja louvado queridos, sintam-se fazendo parte da família de Deus, esta é a sua família viu? Esta é a sua família, eu sei que hoje nós temos algumas pessoas especiais também, nos visitando, é uma alegria de receber, podemos assim, saudar essas nossas queridas visitas, nós temos uma saudação, em nossa igreja, nós levantamos assim a mão, é como se fosse um aceno, né? Podemos fazer isso? Um aceno especial, desejando as nossas visitas, você que está vindo hoje, pela primeira vez, essa é a cena dizendo assim, a comunidade dizendo, seja bem-vindo, é bom estarmos juntos, né? É bom estarmos juntos, é um privilégio estarmos em família, e muitos queridos gostariam de estar hoje aqui, sabiam? Muitos gostariam de estar aqui, e é um privilégio estarmos juntos na casa do Senhor, amém. Deus seja louvado, vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, que habita nos altos céus, louvamos o teu santo nome Senhor, porque o Senhor, em mais um sábado, nos reúne, nos agrega, nos abraça, como uma grande família, somos filhos do Senhor, estamos juntos aqui, para sentir a tua doce e maravilhosa presença. Obrigado, porque a despeito como foi a nossa semana, e para alguns, a semana pode ter sido, uma semana dura, de desafios, de lágrimas, mas agora, queremos ser preenchidos e confortados pelo Senhor. Na certeza de que tudo o Senhor restaura, o que ficou para trás, o Senhor agrega como experiência, para nos fortalecer, na tua companhia, avançando, confiante, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Vamos agora abrir a tua palavra mais uma vez, estudar esse livro maravilhoso, e deixar que o Senhor toque profundamente o nosso ser, tire o nosso coração, qualquer peso, qualquer dor, qualquer lágrima, para que nesse momento, o Senhor restaure em nosso coração, a tua graça, a tua esperança, e que a nossa esperança, cada vez mais, seja aquecida, em Cristo Jesus, nós os entregamos mais uma vez, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, você sabe que o livro de Mateus, que é o primeiro dos Evangelhos, o capítulo 24 é o capítulo profético, onde Jesus, ele dá assim algumas indicações, é o sermão profético de Jesus, Jesus, ele começa a trabalhar com elementos que vão acontecer no futuro, elementos que vão sinalizar a brevidade da volta de Cristo Jesus. Qual é o desejo no seu coração? Olhando para o mundo em que nós vivemos, qual é o maior desejo no fundo do seu coração? Eu creio que é ver Cristo Jesus voltar, não é assim? Nós não aguentamos mais, obrigado Coral Adventista, por cantarem sobre esse desejo, essa esperança de ver Cristo Jesus voltando em nossa geração. Querida igreja, eu quero ver Jesus voltar em minha geração, e eu creio que Ele vai voltar, eu espero Jesus voltar, eu espero Jesus voltar na minha geração, eu quero olhar para cima, com a minha família, com os meus filhos, e dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui esperando a sua volta, amém por isso? Eu creio que é o seu desejo também. E aqui no sermão profético de Cristo, ele vai dando alguns elementos, que nós chamamos de sinais, que apontam para a brevidade da volta. Sabe, querida igreja, não espere muito tempo, não espere muito tempo, não permita que o mundo sufoque a sua esperança. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, diz, ainda dentre pouco tempo, aquele que vem, virá, e não o quê? E não tardará. Ele volta em breve. E capítulo 24 de Mateus, elementos são pensados por Cristo, e aplicados para a história, para os nossos dias. Aqui diz que, a terra, o planeta, a natureza, os elementos sociais, políticos, tudo isso vai estar em comoção, guerras. Mas, o relacionamento entre os seres humanos, o amor vai se esfriar entre os seres humanos, as doenças, não podemos não citar esse elemento. Estamos vivendo um tempo em que nunca sonharíamos viver, não é assim? Quem imaginou entrar em 2020, e continuar em 2021, jamais isso aconteceria. No nosso imaginário, era apenas uma cena de filme, mas estamos vivendo essa realidade, capítulo 24 de Mateus. Mas de todos os sinais e elementos apresentados por Cristo, eu quero que você olhe para o verso 24. Porque isso tem a ver com a parte ativa da igreja. Os outros elementos, você não tem como controlar. Você não tem como se levantar e dizer assim, para uma nação, para um país, olha, vocês tem que parar com as guerras. Nós não temos poder para isso. Não temos como olhar para a natureza e dizer o seguinte, agora, não tenha mais furacão, não tenha mais inundações, não tenha mais tsunamis. Não temos como controlar essas coisas. Não temos como chegar na sociedade que está hoje, completamente invertida. Os valores morais destruídos, onde a verdade hoje, ela é banalizada e a mentira, ela é colocada num pedestal, como sendo hoje, a luz para toda a nação. Você não tem como dizer, olha, não é esse o caminho, mas como igreja, como povo de Deus, nós podemos cumprir o verso 14 do capítulo 24. Isso está nas minhas mãos, isso está nas suas mãos, está nas mãos da igreja, a igreja no tempo do fim. Que diz aqui no verso 14, e será pregado, este evangelho do reino, por todo o mundo, amém por isso? Para testemunho de todas as nações, então o quê? Então virá o fim. Não está dizendo, quando tiver uma destruição por uma guerra, virá o fim. Não está dizendo, quando vier um grande tsunami varrer, a costa de algum país, aí virá o fim. Ou quando uma pandemia complexa se levantar, aí virá o fim. Não, o fim é anunciado, quando o evangelho for pregado a todo mundo, a todas as nações. A igreja no tempo do fim, é aquela igreja que reconhece a sua responsabilidade, e quer ver Jesus Cristo voltar na sua geração, e se levanta como um arauto pregando a Cristo Jesus. Eu solucionei aqui alguns textos, textos de alguns livros, escritos por Ellen White, que nos levam aqui a compreender a responsabilidade que nós temos. Escute os textos. Diz assim, lá em testemunhos para a igreja, Deus tem enviado mensagens, após mensagens, para despertar nosso povo, a fim de fazer alguma coisa, e fazê-la agora. As pessoas perguntam, pastor a pandemia já está no cenário das pragas? A pandemia, pastor, já é aquele elemento final da história? Eu gosto de olhar para esse texto, e responder essas indagações com esse texto. Deus tem enviado mensagens após mensagens, para despertar o nosso povo. Aí quando nós olhamos como crentes, adventistas do sétimo dia, olhamos para o mundo em que nós vivemos. Se isso não mexe com você, se isso não cria em você, um senso de urgência, de que Cristo Jesus está voltando. E receber isso como sendo uma mensagem de Deus. Para despertar o seu povo. Para dizer, filho, acorda. Acorda. O tempo está correndo. O mundo está chegando ao fim. Acorda da realidade. Vamos para o texto. Assim como foi no passado. Chamou pescadores para serem seus discípulos. Ele convocará. Entre o povo comum, homens e mulheres. Que realizem sua obra. Em breve, haverá um avivamento. Que surpreenderá muitos. Os que não percebem, os que não percebem a necessidade do que deve ser feito, serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns. Habilitando-os. Habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. Percebeu o texto? Alguns não vão perceber. Não está acontecendo nada diferente. Está tudo normal. O mundo está normal. Não vão perceber. Outros estarão atentos. E os seres celestes irão usar essas pessoas. Para pregar a mensagem. Amém irmã. Deus é louvado por isso. Longamente Deus tem esperado. Que o Espírito de serviço. Se apodere de toda a igreja. De maneira que cada um trabalhe. Para ele segundo sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus. Fizerem a obra. Que lhes é indicada. Nos necessitados campos nacionais e estrangeiros. Em cumprimento da comissão evangélica. Todo mundo será logo advertido. E o Senhor Jesus. Retornará a terra. Com poder. E grande glória. Amém. Glórias ao Senhor por isso. Deus seja louvado por isso. Se os cristãos. Agissem de comum acordo. Avançando como um só homem. Sob direção de um único poder. Para a realização de um só objetivo. Eles. Abalariam o mundo. Forte esse texto. Eu vou ler ele novamente. Se os cristãos. É condicional isso. Se os adventistas do sétimo dia. Se essa família de fé. Agissem de comum acordo. Em um só propósito. Em um só caminho. Com o mesmo fogo. Com o mesmo clamor. Com a mesma intensidade. Trabalhando como um só homem. Sobre a direção única. Para a realização. De um só objetivo. E saldo passado. Eu compartilhei com vocês. Qual o objetivo. Qual o propósito. Da igreja adventista central de Brasília. É salvar pessoas. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso objetivo. Se tudo isso. Fizeram parte do nosso movimento. Essa igreja. Do fim do tempo. Ela estaria. Abalando o mundo. As estruturas do mundo. Abalando as pessoas. Movendo pessoas. Eu quero compartilhar com vocês. Algumas fotos. Algumas fotos. O pessoal da nossa técnica. Pode colocar aí. Pessoal da mídia. Algumas fotos. Vamos ver aqui. Algumas fotos. Ok. Já estamos. Com o arquivo. Essas fotos. Que nós iremos ver agora. Elas mostram um pouquinho. Da nossa caminhada. Como igreja. Um pouquinho só. Não é foto de altíssima qualidade. Não foi preparada. São fotos que eu tirei. Na minha simplicidade. De fotógrafo. Com o meu celular. Coisa muito básica. Alguns colaboraram também. Já temos aí na tela. O nosso PowerPoint. Ok. Ao longo aí. De 2020. Eu não historiei. Tanto assim. Eu creio que é apenas. A partir de 2021. Porque em 2020. Em 2020. Muita coisa aconteceu. Em 2021. A igreja central de Brasília. Avançou. Forte também. Aqui você vê um pouquinho. Da classe. Dos adolescentes. Adriana. Esse é o. Terceiro piso da igreja. Uma sala que estava. Sem uso. Foi adaptada. Para que os adolescentes. Da igreja. Estivessem. Congregando ali. Logo após o culto. Fazendo. A sua classe. Aqui algumas classes. Dos nossos pequenos. Você tem essa. Noção. Do que acontece. Com os nossos infantis. Sado passado. Foi o primeiro. Sado retorno. Das nossas crianças. As classes infantis. Essa é a classe. Do jardim da infância. Perceba. Com todo cuidado. Distanciamento. As máscaras. Aí vamos para os pequenininhos. Que vai de um a quatro anos. Cada classe. Com muito carinho. Com decoração. E as professoras. Elas se caracterizam. De acordo com o tema. Do trimestre. E assim por diante. Essa é a dos bebezinhos. Os pequenininhos. De zero a um ano. Estão ali. Sendo. Preenchidos. Pelo poder de Deus. A classe dos. Primários. As faixas de etárias. Vão mudando. Mas você vê o carinho. A atenção. De cada um desses ambientes. Os nossos professores. Muitos estão aqui. Eu quero agradecer. O trabalho de vocês. Os juvenis. Da nossa igreja. Deus ser louvado por isso. Os jovens. Você sabia que. Nesse período de pandemia. A classe de jovens. Ela foi completamente remodelada. Fizemos uma bela. De uma reforma. No salão de jovens. Da nossa igreja. Vai lá conhecer. Entre lá. Para você ver a beleza. E como os jovens. Estão sendo bem cuidados. Nesse ambiente. Sabe o que é isso queridos. É a igreja. Conectando. E salvando pessoas. Nos seus mais variadas. Nas suas mais variadas. As frentes de ação. A oferta. Que você deposita aqui. Olha só. A oferta que você deposita aqui. Ela contribui. Para que a igreja. Ela se expanda. Para que a igreja cresça. Para que uma reforma aconteça. Para que os adolescentes. Tivessem um ambiente alternativo. Um pouco maior. Da que a sua sala. Né Adriano. É a sua oferta. Sábado passado. Nós falamos sobre. Colocar a minha oferta. Na causa de Deus. Nós temos uma causa maior. Que é pregar o Evangelho. Que é comunicar esperança. E salvação. Ao longo aí. Desses. Sábados passados. O clube desbravadores. Bruno. Saliu Bruno. Nosso grande diretor. Os nossos desbravadores. Acamparam. Como acampar? Na pandemia. O clube inteiro saiu pastor. São mais de cem. Não. Olha o desprendimento. Desse clube. Todo fim de semana. Teve acampamento. O clube adquiriu. Uma barraca. Aí vocês estão vendo. Atividades no campo. As mais variadas. O fogo do conselho. Mas o clube adquiriu. Uma barraca individual. Para cada desbravador. Uau. Você não diz amém por isso? Para cada desbravador. Para não ter. Uma barraca compartilhada. Com três. Quatro pessoas. Cada desbravador. Tinha a sua barraquinha. Aquela pequenininha ali. E agora. Eles saiam por unidade. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Desbravadores. E iam para um acampamento. E ali. Recebiam as instruções. O fogo. O calor. Ele continuava queimando. O coração dos nossos juvenis. Querido. A sua oferta. A sua entrega. Aqui a essa igreja. Colabora. Para que os nossos ministérios. Continuem crescendo. Para que a igreja. Aqui a central de Brasília. Continue tendo recursos. Recursos para avançar. Vamos ver aqui mais uma foto. Essa aqui não. Teve uma luz aí. Que não colaborou muito. Então os fotógrafos da igreja. Por favor. Me desculpem. Alguns vão dizer assim. Pastor. Por favor. Porque não pediu para mim essa foto. Cadê o Fernando. E os demais. Tem o vaguinho. Que também acho que tirou foto. Sábado passado. Quantos viram esse batismo aqui? Sábado passado. Só quem estava aqui. Olha. Mas pastor. Eu vim saldo passado na igreja. Sábado de manhã. E eu não vi esse batismo. Que momento foi isso? Não foi saldo de manhã. Foi no saldo à tarde. Amém? Foi no programa dos aventureiros. No momento. Aonde tem ali as investiduras. Onde eles recebem as suas insígnias. Tivemos um batismo de uma família. Uma família. O Elias. A Vanessa. E o filhinho Arthur. Se batizaram. Sábado passado. À tarde. Amém? A igreja cumprindo a missão. Queridos. A igreja avançando. A igreja avançando. Esse batismo também você não viu. Alguns viram. Eu creio. Pelas redes sociais. Não sei. Mas esse batismo. Ele aconteceu. Ontem à noite. Pouco diferente. Né? Pouco diferente. Eu estou ali no tanque. Com o jovem. Jônatas. E com o pastor. Jônatas está no meio. Ele é o candidato. Que foi batizado. E ao lado dele. A minha frente está. O pastor. Este pastor. É o primeiro pastor. Surdo. Da igreja adventista. Do sétimo dia. Fantástico. Ele já pregou aqui. Nessa igreja aqui. Lembra disso? Lembra o Douglas. O nome dele. Pastor Douglas. E ontem. Iniciou na divisão sul-americana. Um projeto missionário. Voltado para o surdo. Se chama. Evangelibras. Evangelizando. Através dos sinais. Das libras. Sabe. Quantos surdos. Serão batizados. Nesse fim de semana. 18 surdos. Amém. Por isso. Você tem que dizer. Glórias a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso. Ontem. Quatro surdos. Foram batizados. Eu tive a alegria. De batizar. Quatro irmãos. Surdos. Aqui. Da nossa igreja. Hoje. Agora pela manhã. Daqui a alguns minutos. Eles também. Vão ter batismo. Aqui. Na divisão. Aqui atrás. E mais nove surdos. Serão batizados. Todos os membros. Dessa igreja. Estão sentindo falta. Dos surdos. Que ficam aqui. Nesse cantinho. Não é? Mas eles estão ativos. Trabalhando. Como nunca. E no domingo à tarde. Mais cinco surdos. Serão batizados. Dezoito surdos. No total. Quatorze. Somente. Dessa igreja. Outros quatro. Alcançados. Pelo ministério de surdos. Mas que frequentam. Outra igreja. A igreja. Adventista. Do sétimo dia. Queridos. Avançando. E cumprindo a sua missão. Você não louva o Senhor por isso? De ver esses testemunhos. Essas histórias. Deus ser louvado. É a sua igreja. É o seu movimento de fé. É a sua família. É a sua família. É a igreja de Deus. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá para o Apocalipse capítulo 12. Aí eu já quero encerrar. O verso. Capítulo 12 é um capítulo extraordinário da Bíblia. É o contexto que narra o princípio, o início. Ele, podemos dizer que poderia ser o primeiro capítulo da Bíblia. Antes de Gênesis capítulo 1. É que o capítulo 12 fala da grande batalha no céu. A rebelião. Lúcifer e seus anjos. Sendo atirados para fora do céu. E vindos aqui para a terra. Mas o verso 17 fala o seguinte. Diz assim. Irou-se o dragão contra a mulher. Dragão é satanás, serpente, diabo, acusador, o inimigo de Deus. Mulher, aqui no contexto bíblico. Tem a ver com a igreja. Mulher é a igreja. E aqui vemos que o inimigo de Deus. O dragão, a serpente. Ele vai contra a igreja. Vai fazer guerra com a igreja. E com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus Cristo. A igreja no tempo do fim. É aquela igreja. Que tem no seu DNA. Na sua estrutura. Os mandamentos de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. E não é apenas olhar para os 10 mandamentos. E dizer o seguinte. Eu sou o estrito guardador da lei. Nós estamos levando isso para um aspecto legalista. Mas nós estamos com esse texto dizendo. Que é a igreja remanescente. A igreja remanescente. A igreja vitoriosa. A igreja do povo de Deus. Essa igreja. Ela tem a palavra de Deus. Tem os mandamentos de Deus no seu coração. Ela não fica comercializando. Com filosofias modernas. Não fica atrás de teologias liberais. Não fica atrás de movimentos. Que aos nossos olhos sociais. Parece que hoje estão em alta. Mas não tem fundamento. Não tem estrutura. Porque não tem a palavra de Deus. Essa igreja. Essa igreja. É a igreja que guarda os mandamentos. Essa igreja tem o dom de profecia. Porque o dom de profecia. Conforme. Apocalipse capítulo 19. Verso 10. O testemunho de Jesus. É o dom de profecia. É uma igreja que tem na sua estrutura. A compreensão do mover do Espírito Santo. Do derramamento do Espírito Santo. Da condução do Espírito Santo. Na sua estrutura. Na sua igreja. Sabe o que essa igreja faz? A sua igreja. Ela salva pessoas. Ela leva pessoas para terem. Um encontro com Cristo Jesus. Eu quero. Apresentar para vocês. E eu fico muito feliz. Como pastor. Em todos os sábados. Nós aqui como igreja. Estarmos presenciando. A salvação de pessoas. A salvação. Tocando o seu coração. E a salvação. Sendo apresentada aqui. No tanque de batismo. Alguns meses atrás. Eu recebi um. Um pedido de ajuda. Pastor. Preciso. Da sua intervenção. Da seu apoio. E da sua ajuda. Eu tenho um grupo de amigos. E esses meus amigos. Estão estudando a Bíblia. Já há algum tempo. Só que a gente precisa. Dar aquele ajuste final. Porque eles querem batizar-se. Eles estão decididos para o batismo. E aí algumas quartas-feiras. Nós nos reunimos aqui na igreja. No final da tarde. Começo da noite. Para estudar e tirar algumas dúvidas da Bíblia. E cada vez mais o Evangelho foi adentrando o coração desses jovens. Um deles em 2019. Eu havia conhecido. O Patrick. Conversamos algumas vezes. Visitei-o na casa. E depois por alguns motivos. A gente não teve mais contato com a minha surpresa. O Patrick faz parte desses jovens. Quero chamar aqui. Para esse batismo especial. E eu também vou participar desse batismo. Quero chamar aqui o pastor Leonardo. Com a Gabriela. Deus ser louvado por isso Gabriela. Amém. Amém. Que bom que você está aqui Gabriela. Que bom que você faz parte desse grupo. Que abriu o coração para o Evangelho de Cristo Jesus. Que faz parte da igreja remanescente. Dessa igreja forte e viva. Para o tempo do fim. Eu quero estar aí no tanque com você. Não só com você. Mas com alguém que vai entrar também. Que é muito especial para você. Que Deus abençoe. Um bom sábado querida igreja. Bom sábado. Este é o. Eu estava falando né. Para a Gabriela. Que este é o melhor momento. De um ministério. De um pastor. Tudo pode estar desmoronando. Aparentemente uma crise sem fim. Mas este momento. É o que nos dá alegria. E a Gabriela falou. Que aguardou por tanto tempo. Este momento. Que ela tomou a decisão. No melhor momento da vida dela. E realmente este é o objetivo. Da igreja adventista do sétimo dia. O objetivo não é. Apenas pregar filosofias. Ou seguir movimentos. Ou ideologias. Mas é ter uma teologia. Estruturada na palavra de Deus. E Deus nos mandou. Irmos. Pregarmos o evangelho. E batizarmos. E ensinarmos as pessoas. E a Gabriela. Está muito feliz. Porque hoje. Ela vai ser batizada. Com o seu irmão Patrick. Pastor Jim. Já está entrando aqui. Com o Patrick. E a Gabriela. Contando um pouquinho. Pastor Jim. Ela falou assim. Olha. Por muito tempo. Eu segui uma igreja. Por causa da minha família. Eu ia de vez em quando. Deixei de ir. Mas o meu irmão. Começou a conhecer. A igreja adventista. Do sétimo dia. E eu. Tive que conhecer também. Pois é uma igreja diferente. É uma igreja que tem uma verdade eterna. Que é a verdade bíblica. E ela falou. Eu preciso fazer parte. De uma igreja verdadeira. E ela falou assim. Eu me decidi pelo batismo. O meu irmão também. E hoje. Eu tenho a alegria. De me batizar com o meu irmão. Em uma igreja. Que fala. E prega. A palavra de Deus. E essa é a melhor decisão. Que vocês estão tomando. Esta é a sua nova família. Pois vocês estão nascendo novamente. A igreja adventista central de Brasília. Recebe vocês dois. Para esta família. Mas lembre-se. Vocês estão nascendo hoje. Mas vocês já nascem. Um missionário. Todo adventista. Nasce como missionário. E vocês precisam. Falar dessa verdade. Que é a palavra de Deus. Para que outras pessoas conheçam. A Jesus também. Por isso. Por isso. Neste momento. Para perdão. Dos seus pecados. Para que o nome de vocês. Seja escrito no livro da vida. Para que vocês nasçam. Como missionários. Na causa de Deus. Eu e o pastor Jim. Como seus pastores. Os batizamos. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. 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 Que momento maravilhoso, que alegria, que alegria. Mas nós temos ainda o Silvio e o Alessandro, que fazem parte dessa amizade. Que também estudaram a Bíblia e se prepararam para esse momento. Então, quando está aqui o Silvio, o Alessandro, estão entrando. O Jadinho, assim que nós chamamos carinhosamente, o Jader, filho do irmão Jader. Vem cá, Jadinho. Você está aí em pé, tirando algumas fotos. O Jadinho foi esse missionário que estudou a Bíblia incansavelmente com os seus amigos. O Jadinho e esse grupo aqui não são, assim, pessoas desconhecidas, mas são amigos, né Jadinho? De adolescência. Amigos de um bom tempo. Não é assim, Silvio? Perfeito. Não é assim, Alessandro? Não é, Patrick? Não é, Gabi? É isso mesmo. Deixa eu ver onde está o Marcelo aqui. O Marcelo já está por aqui. Olha lá, Marcelo. Vem cá, Marcelo. Eu mandei a mensagem para o Marcelo. Olha o Marcelo aí. O Marcelo. Eu falei assim, Marcelo, é esse, aqueles que vão batizar. Eu não falei do batismo, né, Marcelo? Eu falei que ia ter uma surpresa para você. Porque também faz parte da amizade, né? É isso, Silvio? Faz, faz. É isso mesmo, é isso mesmo. Imaginava isso, Marcelo? Olha que alegria, que alegria. O Marcelo também é um missionário da nossa igreja. Olha que interessante, queridos. Vocês estão vendo aqui um grupo de jovens, assim, um pouco mais experientes, né? Um pouco mais experientes. Mas, na juventude, eram jovens que, vamos falar aqui na linguagem dos jovens, curtiam a vida juntos, né? Adolescentes, jovens, todos aqui amigos. Todos amigos aqui. E agora estão todos se encontrando no caminho da salvação, Marcelo. E quando eu conversava com eles, a gente estudando a Bíblia, você, viu, Marcelo, é uma referência espiritual para eles. Pela forma como você conduz a sua vida, pelo Jesus que você tem no seu coração e como você compartilha isso. Eles falavam assim, pastor, o Marcelo, ele é uma referência para nós. Deus ser louvado por isso. Jardinho, esse é o fruto do seu trabalho. É o fruto, não de uma pessoa só. É o fruto do trabalho de uma igreja. A igreja, no tempo do fim, prepara pessoas para a eternidade. A igreja, no tempo do fim, ela não fica apenas em congregar e assistir sermões. A igreja, no tempo do fim, ela salva pessoas para a eternidade. Porque nós cremos que o tempo é curto. E nós não podemos perder nenhuma pessoa. Nós não podemos brincar de que estamos apenas congregando e vivendo uma fé. Nós devemos levar pessoas para ter uma experiência com Cristo Jesus. Entregar a vida. Silvio e Alessandro. Conforme vocês decidiram e estudaram a Bíblia para isso. E no coração de vocês, o Evangelho, ele encontrou um lugar. Jesus Cristo, ele se torna o salvador de vocês. Não mais o mundo, ele impacta vocês. Mas Jesus Cristo transformou o coração de vocês. É por isso que hoje vocês estão aqui. De uma forma assim, especial, com os amigos. Que já viveram muita coisa. Mas agora estão vivendo uma nova história. Um novo momento. É por isso, Silvio, que eu e o pastor Leonardo batizamos você, Alessandro. E batizamos você, Silvio. Para a honra e glória de Deus. Para uma nova vida em Cristo Jesus. Para um recomeço. Para testemunho para toda a igreja. Para todos os amigos. Há uma festa no céu. Há uma festa na igreja. E nesse momento, nós, os seus pastores. Pastor Leonardo e eu, batizamos você, Alessandro. Batizamos você, Silvio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz? Amém. 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 Amigos que se encontram. Amigos que vivenciaram muitas histórias. Mas agora estão aqui. Para viver uma história nova com Cristo Jesus. Para andarem com Ele. Para viverem com Ele. Querida igreja. Querida igreja. Esse é o movimento da igreja no tempo do fim. A igreja que salva pessoas. A igreja que toca o coração das pessoas. Eu gostaria de fazer aqui um apelo, um convite e uma oração especial. Sempre a gente fala daqueles que estão estudando a Bíblia. Eu vejo alguns que estão estudando a Bíblia aqui. Mas eu quero agora olhar para você que é Adventista do sétimo dia. Você que é membro aqui dessa igreja. Você que tem a sua trajetória já conhecida na fé. Você está estudando a Bíblia com alguém. Você está preparando alguém para a volta de Cristo Jesus. Está compartilhando a sua esperança. Querida igreja. Nós devemos levantar como um grande exército. Para anunciar a salvação às pessoas. Eu quero fazer agora um convite para você. Eu sei que muitos aqui estudam a Bíblia. Com alguém. Essa semana eu recebi uma mensagem muito especial. Muito especial. De uma jovem, a Bianca. Não sei se a Bianca está aqui. A Bianca. Uma jovem da nossa igreja. Ela falou assim. Pastor. Manda um áudio para mim no WhatsApp. Muito feliz. Alegre, alegre no áudio. Sim. Eu consegui mais uma pessoa para estudar a Bíblia. Olha que fantástico. Ela falou assim. Pastor. Você lembra do Bernardo? O Bernardo foi um jovem que batizou o ano passado aqui nessa igreja. Sabe como o Bernardo foi alcançado? O Bernardo mora aqui na Asa Sul. E o Bernardo, ele tinha o seu nome relacionado nos interessados da TV Novo Tempo. E os jovens fizeram um movimento, pastor Leonardo. De ligar para todos os interessados da Novo Tempo aqui da região central. E a Bianca ligou para o Bernardo. E falou assim. Você quer estudar a Bíblia comigo? Eles estudaram toda a Bíblia juntos por alguns meses. E no dia do batismo do Bernardo. A Bianca estava aqui, como está o Jardim e o Marcelo. E foi o primeiro contato presencial do Bernardo com a Bianca. E o Bernardo foi batizada. E ela, ontem ela mandou esse áudio para mim. Dizendo, pastor. Eu já tenho uma outra pessoa para compartilhar a Bíblia. E ela vai ser batizada também. Amém por isso? Amém. Querida igreja. Você quer fazer parte da igreja do Tempo do Fim? Da igreja que prepara pessoas para a eternidade? Eu quero ver a sua mão. Não quero ver só a sua mão. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Eu quero que você se levante. E olhe ao seu redor. Se tem alguém perto de você. Ou se você trouxe alguém. Que você está estudando a Bíblia com essa pessoa. Que você está querendo compartilhar a esperança com essa pessoa. Fica pertinho dela. Fica pertinho dessa pessoa. Olha para ela com um sorriso. E diz assim. Olha, se depender de mim. Você vai para o céu comigo. Se depender de mim. Eu vou fazer de tudo que tiver no meu alcance. Para você conhecer a Cristo Jesus. O transformador da vida. Feche seus olhos. E vamos orar. Bondoso Deus que habita nos altos céus. Obrigado Senhor por esse momento. Obrigado porque o Senhor restaura e toca o nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos move. Como a igreja que vive no tempo do fim. Mas não como um movimento comum. Mas como o único movimento. Onde Cristo Jesus. Ele tem um interesse especial de salvação de pessoas. Aonde resgatamos as pessoas. Não para viverem melhor nesse mundo. Não para terem prosperidade nesse mundo. Não para serem colocadas nesse mundo. Mas nós trabalhamos com pessoas. Para levar essas pessoas. Para terem uma experiência com Cristo Jesus. Para serem salvas em Cristo Jesus. Para levá-las a eternidade com o nosso Salvador. Aqui está a igreja Senhor Central de Brasília. Abençoe essa igreja. Mova cada vez mais Senhor cada coração. Para que essa igreja continue sendo uma igreja missionária. Que tem na sua estrutura Senhor. De vida como igreja. A salvação de pessoas. Que todos os eventos. Todos os programas. Pode ser Senhor. Um jogo de bola na quadra. Mas que esse jogo de bola na quadra. Tenha um propósito. Salvar os jovens que estarão ali. Pode ser um acampamento. Pode ser um evento em uma casa. Pode ser qualquer movimento. Todos eles orquestrados. Pensando na salvação de pessoas. Obrigado por esse testemunho vivo. Desses que se entregaram Senhor. Do Alessandro. Do Silvio. Do Patrick e da Gabriela. Obrigado pela dedicação do Jadinho. Pela influência do Marcelo. Pela conexão com a igreja. Obrigado por isso Senhor. Nós iremos agora. Ouvir uma bela melodia. O Eldon ele vai cantar. Para que o nosso coração continue sendo fortalecido no Senhor. E aquecendo cada vez mais a nossa esperança. Nós nos colocamos em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém Senhor. Amém. 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 Quando Jesus te chama e tu não vens. Amém. 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 Jesus, vem, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar, pra depois, vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar, pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Votas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar, sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar, pra depois, vem, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Vem, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar, pra depois. Vem, vem pra Jesus, quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Vem, vem, vem pra Jesus. Vem, 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 vem pra Jesus. Em primeiro momento eu falei com a igreja. Você que está já há algum tempo de fé, você ouviu essa música, vem pra Jesus. sentiu tocado pelo poder do Espírito Santo quero ver aqui a mão daquele que está estudando a Bíblia, que ainda não é adventista do sétimo dia que foi convidado hoje para estar aqui na igreja quero ver a sua mão levante a sua mão, só para me visualizar você, levante a sua mão amém por isso, amém Deus ser louvado por isso eu quero orar especialmente por você para que o poder de Deus tome conta da sua vida para que cada vez mais essa experiência venha a renovar o seu coração, o seu coração, temos mais alguém, levante a mão assim, só para o pastor visualizar só para o pastor visualizar ok, amém por isso, amém amém, amém, amém podemos orar por você, você que levantou a mão quero orar por você é o convite de Cristo dizendo, olha filha, filho vem para Jesus vem para Jesus e eu vou restaurar e transformar a sua vida vamos orar por esses nossos amigos, esses queridos feche seus olhos pai de amor que está nos altos céus como igreja como comunidade como família nós temos os nossos queridos amigos conhecem a nossa caminhada através da nossa vida e muitos vêm a igreja por um convite ou começam a estudar a vida a bíblia por sentirem no coração um vazio que nada preenche e querem encontrar o sentido e Cristo Jesus é o sentido para todas as coisas aqui nós temos vários que levantaram a sua mão dizendo pastor eu ainda não sou adventista pastor eu preciso que Cristo Jesus venha estar na minha vida em todos os momentos preciso entender mais a palavra a bíblia bondoso pai vem estar com essas pessoas vem a tocar no coração dessas pessoas vem a senhor se mostrar como Deus forte Deus poderoso que restaura que renova que transforma que responde as perguntas que dá sentido a vida que preenche o coração abençoe a cada uma delas obrigado senhor porque elas fazem parte desse convívio da igreja nós queremos amá-las e abraçá-las cada vez mais obrigado por isso as abençoe senhor em nome de Cristo Jesus amém